Olá, voltando com mais um vídeo pra vocês aqui no canal de coisas que nós mulheres amamos, que é comprinhas. É, comprinhas. Mas não esqueçam de mostrar minhas comprinhas, de se inscrever aqui no canal, de dar um like nesse vídeo pra ajudar o canal a crescer, né? Afinal de contas não custa nada, é grátis, né? E vamos curtir as nossas comprinhas aqui que eu fiz de produto do Beleza Facial, que eu tava precisando, acabou tudo, eu fui comprar. E as comprinhas são da Sephora. E vamos ver o que é que eu comprei, vamos lá? Vou mostrar pra vocês. A primeira coisa que eu comprei foi aqueles pets de colocar aqui na região dos olhos, né? Pra ficar com os olhos mais descansados, né? O olhar, mas harmonioso. Então eu comprei essa caixinha, que ele vem com cinco dentros, né? Tem cinco petzinhos dentro. E ele, eu paguei uma maioria de quatro francos por aí, não foi muito. Foi bem baratinho. Eu tô até com uns preços aqui. Aí eu falo pra vocês melhor. Aham, aham. Isso foi R$4,90 que eu paguei. E vamos à próxima. Comprei um esfoliante facial também, que o meu acabou, eu tava precisando. E eu paguei nesse esfoliante R$15,90. Olha só. Aqui diz que ele é um dual esfoliante, que ele esfolia e dá brilho, ilumina o rosto da gente. Então vamos ver se é o mesmo, né? Depois eu vou fazer um review mostrando eu fazendo o tratamento e o antes e o depois. Vamos fazer junto. Acompanha aqui todos os vídeos do canal pra ficarem ligadinhos no que vai acontecer depois. Comprei também, lincinho, dual esfoliante wipes também, ó. Pra ajudar a remover maquiagem, né? Sempre vão ter. E por último, comprei uma máscara facial, que ela purifica e clareia também a pele. Então, vou usar com vocês também, vou fazer um review de todos esses produtos num dia só. Fiquem ligadinhas pra não perder, pra vocês verem o antes e o depois. E ver se realmente a qualidade são bons dos produtos da Sephora, se eles continuam com a mesma qualidade de sempre. É isso. E pra lavar eu não comprei, porque eu já tenho, então não vou, não mostrei aqui pra lavar por esse motivo. E o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui nos comentários se vocês usam Sephora, se vocês gostam dos produtos da Sephora, se tem algum produto diferente também de cá. E é isso, e até os próximos vídeos. Bye!